Muito obrigada, presidente Tenente Santana. Muito boa noite, senhores vereadores, todos que nos acompanham no plenário. Muito boa noite, Araraquara. Para vocês que nos acompanham agora pela TV Câmara ou também pelo Facebook, YouTube, canal 17 da NET, nós também estaremos logo mais pela Rádio Niara. Então, quero deixar à disposição de vocês as nossas redes sociais. É nelas que nós nos conectamos diariamente e nós podemos prestar contas para vocês em tempo real do que nós estamos fazendo. Então, o Facebook com o resumo de atividades diário, o Instagram com prestação de contas em tempo real, no arroba tainarafaria13, o nosso Twitter também, arroba tainarafaria13, o WhatsApp do mandato, que é o 982215417, o YouTube e o Flickr com mais de 3 mil fotos para que vocês estejam conectados conosco. Nesta semana, ao invés de nós fazermos a prestação de contas de toda semana, que só ontem, por exemplo, nós tivemos mais de 8 atividades, nós vamos fazer uma prestação de contas do mandato em relação à comunidade LGBTQIA+, porque, no dia 17, nós temos o dia de luta, combate contra a LGBTfobia. Então, nós trouxemos para hoje, para vocês, o que o nosso mandato vem fazendo, tem feito nos últimos anos em defesa e proteção dos direitos da comunidade LGBTQIA+. No primeiro slide, vocês vão ver o Dia Municipal de Mobilização pelos Direitos Humanos. É uma lei proposta pelo nosso gabinete, em 2017, a qual nós promovemos todo ano debates, rodas de conversa, onde nós discutimos os mais diversos temas atinentes aos direitos humanos e, com eles, também, os direitos da comunidade LGBTQIA+. No ano passado, por exemplo, nós tivemos uma roda de conversa, onde nós tivemos LGBTs também expondo suas dificuldades, como LGBTs e negros. Próximo slide, por favor. Também tivemos aqui, no Saguão da Câmara Municipal, a Exposição Cidadania LGBT. Vocês vão ver na próxima foto. Nós recebemos a campanha O que é? que foi promovida pela Prefeitura, copiada, inclusive, por outras prefeituras no Brasil, onde traz o que é, cada sigla, o que significa e como se referir a cada pessoa da comunidade LGBT. Próximo slide, vocês vão ver que nós estivemos na oitava e na nona parada LGBT de Araraquara. Nós valorizamos esse espaço, valorizamos a volta da parada LGBT e nós estivemos, então, nos últimos dois anos e pretendemos estar, nesse ano, também, ao lado da comunidade, marchando e lutando pelos direitos. Próximo slide, vocês vão ver que nós também temos a articulação para aprovação do Plano Municipal de Políticas Públicas para a População LGBT. Isso é importante colocar, porque muito do que nós fazemos aqui na Câmara não é participação em eventos, não é estar em alguns momentos, e sim o que nós fazemos dentro dos nossos gabinetes e muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, dentro de nossas casas, onde nós lemos projetos, onde nós reivindicamos e fazemos diversas ligações para os vereadores, para articular, então, aprovação de projetos, rejeição de projetos, alteração de algum artigo. Então, está aí também a nossa atuação para a articulação da aprovação do Plano Municipal de Políticas para a Comunidade LGBT. Próximo slide, vocês vão ver que nós recebemos o 18º Prêmio de Cidadania em Respeito à Diversidade na categoria política da maior parada LGBT do mundo. Eu fui premiada como a vereadora que defende, então, a política que defende no Brasil a comunidade LGBT. Está aí, então, uma foto e um registro deste importante prêmio, que ainda hoje me emociona. Recebemos, então, em São Paulo, este prêmio, o maior prêmio da maior parada na categoria política. E eu quero agradecer imensamente a todos que indicaram o nosso nome, votaram no nosso nome, para que nós pudéssemos receber, então, este prêmio. Próximo slide, por favor. Vocês vão ver que também participamos da 22ª Parada LGBT de São Paulo, Poder para LGBT e mais. Nosso voto, nossa voz. Essa é a sigla lá de São Paulo, gente. Eu não falei errado. Vocês vão ver na próxima foto, que eu tive a oportunidade, então, no trio elétrico de dialogar com a comunidade LGBT, que estava, então, em São Paulo, marchando e lutando pelos seus direitos. Quero agradecer imensamente, parabenizar toda a associação, organização da Parada LGBT de São Paulo, inclusive a Tchaca, a Drag King, que está aí, nossa amiga até hoje, que eu, inclusive, votei nela para que ela também receba o prêmio. Próximo slide, por favor. Também participamos da segunda semana de sexualidade e gênero, Luana Barbosa dos Reis, na Unesp. Fomos convidadas, estivemos nessa mesa com alunos fora de Araraquara também para discutir sexualidade, gênero e política e de qual forma o mandato se torna efetivamente representativo para a classe LGBT. Próximo slide. Vocês vão ver que nós estivemos também no 17º ciclo de debates na mesa Gênero e Preconceito, convidados pela Parada LGBT de São Paulo. estivemos na PUC discutindo também as questões de gênero. Foi um momento muito importante, onde compartilhamos bastante conhecimento. Estar na PUC também discutindo essa questão foi importante para nós. Próximo slide, por favor. Também tivemos a mesa de vivências na Câmara Municipal de Araraquara. Na foto, vocês vão ver. Aí fez parte do nosso 12 meses de consciência negra, onde nós trouxemos também a questão LGBT ligada à questão racial para a discussão dentro desta casa. Próximo slide, por favor. Nós recebemos também de Ribeirão Preto o 14º Prêmio Diversidade Arco-Íris. Na foto, vocês vão ver que nós fomos também premiados pela nossa atuação, pela atuação do mandato, reconhecida aí pela região também. Próximo slide, por favor. Nós temos um requerimento que nós enviamos ao 13º Batalhão da Polícia Militar, a 1ª Companhia de Policiamento de Araraquara e a Secretaria de Cooperação em Assuntos de Segurança Pública para que apresente propostas no patrulhamento e fiscalização na região da Unesp, no combate à violência e insegurança da comunidade LGBT, que vem sofrendo vários ataques. Nós tivemos respostas, tivemos a colaboração do 13º Batalhão. Queremos agradecer, inclusive, porque essa questão, por hora, está mais tranquila, mais calma, mas nós continuamos monitorando e acompanhando essa questão perto do campus. Próximo slide, por favor. Nós também promovemos o curso de capacitação para árbitros e staff. Nós fomos procurados também o maior jogo universitário do Brasil, que é o Inter, que nós recebemos em Araraquara. Temos a foto no próximo slide. Nós também, então, capacitamos árbitros e staff em relação aos direitos da comunidade LGBT, comunidade negra e mulheres. Nós fomos convidados pela Agência Global Esportes e promovemos, então, essa atividade. Próximo slide, por favor. Nós também fizemos ações de conscientização coletiva, tanto nas ruas quanto nos bairros. Estamos aí com o presidente Jefferson Yachuda, então, presidente, que também foi lá, recebeu a cartilha LGBT. Nós ficamos na frente da Câmara Municipal, dialogando com a população. Mais um minuto, por favor, senhor presidente. Mais um minuto. Vou tentar correr, mas a gente coloca essa prestação de contas, então, no Facebook. Também o coronel João Alberto, também grande parceiro, passou pela nossa atividade, mas nós também fomos para as ruas, para os bairros, dialogar com a população e falar sobre os direitos da comunidade LGBT. Próximo slide, por favor. Nós também tivemos reunião com a diretoria da Parada LGBT de São Paulo. É importante dizer que a Parada LGBT de São Paulo é a maior parada do mundo e nós estivemos, em todas essas ocasiões, por convite e convocação da organização para que nós pudéssemos dialogar sobre o que nós desenvolvemos aqui em Araraquara. E também o Dia do Orgulho LGBT em Araraquara, em 2017. Nós participamos da ação do Dia do Orgulho no Paço Municipal, junto com a comunidade LGBT, sempre defendendo os direitos da causa, sem querer tirar o direito de ninguém, apenas resguardando os direitos dessa comunidade que também vive, também paga impostos, também merece todos os direitos e o respeito do mundo. Então, ficamos aí sempre trabalhando com garra, afeto e coragem. e na semana que vem prestamos contas de duas semanas de trabalho. Tenho certeza que temos muito a mostrar, mas quem estiver ansioso, é só correr lá no Facebook e olhar tudo o que nós fizemos. Muito obrigada, boa semana a todos. Obrigado, vereadora. Terminado.